Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos de volta ao Steelcraft Vanilla, fora do horário, é verdade, fora do horário pessoal, e vamos lá tirar as coisas logo do princípio, eu estou tão atrofiado, desculpem lá, vamos lá por os pontos nos ios logo no princípio, acho que é assim que era isso que eu queria dizer, eu sei que não houve vídeo de Steelcraft, mas houve vídeos de FTB, porque o FTB já estava pré-gravado, e se vocês assistiram aos meus últimos vídeos e acompanham-me no Facebook, vocês devem ter visto o comentário em que eu dizia que estou a ter problemas com o computador, e não é só isso, entretanto agora está a chover, uau, fantástico, mas começa a chover agora, teve a chover agora há pouco, eu tive a espera que parasse a chover para começar a gravar, e entretanto começa a chover, fantástico, uau, yes, yes, eu estou com problemas no computador, e ainda não estão resolvidos, apanhem aqui umas janelazinhas para tentar gravar o máximo de vídeos possíveis, e renderizar o máximo de vídeos possíveis para tê-los no YouTube para vocês, mas vocês têm que perceber que, se calhar, vocês estão de férias, e por aí adiante, podem ir para a praia, essas coisas todas, mas eu ainda estou a trabalhar, continuo a trabalhar, e nos meus tempos livres vou fazendo os vídeos, ok, e aliás, eu já tinha gravado o vídeo de Steelcraft, mas o áudio não ficou bom, tal como um vídeo de FTB, que era suposto ser o terceiro, também não ficou bom e também foi parar, também foi parar ao lixo, e por isso é que não deu para lançar o vídeo normal na sexta-feira, agora, deu para gravar, por isso vim gravar o nosso vídeo de Steelcraft, e estamos aqui à porta da igreja, para nos despedirmos dela, sim pessoal, porque isto é o fim, é o fim deste, desta season de Steelcraft, adeus Steelcraft, este é o último episódio desta season, desta época, e agora vamos começar uma época nova, exatamente hoje, hoje é o último episódio desta época, e é o primeiro episódio da próxima época, e na próxima época, como já vos tinha dito, vamos ter novo spawn, e por aí dentro, e eu sei que já há para a edição a trabalhar, eu acho que morreu aqui alguém, morreu aqui o meu cavalo, my god, o meu burro, o meu burro morreu, afogou-se, porque é que os burros vão ser tão parvos, my god, ok, eu tinha aqui duas nametags, que era para dar o nome aos burros, mas pronto, era uma mula e um burro, sugestão do Gabriel, eu vou ter que arranjar, vou ter que arranjar outra mula, sugestão do Gabriel foi a Justina e o Celso, a mula Justina e o burro Celso, isto era tudo coisas que estavam dentro de tudo, ah, bem, passas a ser tu a Justina, mas partiu do princípio que o Celso morreu, não, eu não quero montar, eu não quero montar a Justina já, só daqui bocado, vamos pôr aqui as coisinhas todas, eu tinha posto aqui uma série de coisinhas, não tinha posto aquilo, mas pronto, nem tinha posto este chest, nem tinha posto esta saddle, não tinha posto esta ladder, mas tinha esta sebrou-se, tinha uns signs, não tinha 17, tinha só um, tinha aqui umas ferramentas, que estavam, um, 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 se leva-se para aqui, ok, aquilo estava, estes bons blocoszitos, que era para o caso serem necessários, um bom meu, também lá estava, e a nossa armadura que podemos voltar a pôr no mesmo sítio, e pronto, e é isso, eu vou pegar aqui na Justina, ok, e vou-me dirigir ao novo spawn, ver o que é que o Celso tem andado a fazer, quero-vos mostrar já agora, entretanto também pus aqui no ender chest, e outro, não é, um bocadinho de obsidian que eu tinha, está aqui uma chest de boleto, tinha uns diamond boots, que é para potitox, que ele pediu-me, eu fiquei de lhe arranjar, vou salvar os nossos diamantes, os beacons, os nossos leader skeletons, um bocado de iron, de parto está aqui a nossa fortuna, os nossos spas, está aqui a nossa silk test, que precisava de ser reparada, mas eu não tenho níveis, esta ainda está mais ou menos boa, para a coisa que fez o tal, por isso deixamos só tomar aqui os pertences do Celso, num sítio qualquer, e a gente encontra-se num novo spawn, quando estivermos mesmo lá a chegar. E aí Amém. 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 Justi. Vai ser o teu nickname. Vai ser Justi. E quero também escolher-se outra coisa. Apesar de começarmos com um novo spawn. O mapa é exatamente o mesmo. Por isso nós vamos estar de volta à igreja. Porque a igreja ainda vai ser terminada. Mas isso vai aparecer daqui a uns episódios. Entretanto vou entrar. Não. Vou buscar a Justina primeiro. Justina. Não. Justina. Vamos buscar a Justina. Vou pôr a Justina do outro lado. E depois encontro com vocês deste lado. Opa. Opa. Oh. Mas e bora Justina. Anda embora. Oi. Oi. Sabe que a gente não consegue. Não. Não consegue. Vai pessoal. Até já. Iiiiii. Cá estamos nós. Espaltinha. Um novo spawn. Vamos. Justina. Andê cá. Andê cá. Vamos pôr a Justina ali ao pé do outro burro. Oi. Está aqui para dentro, está aí para dentro, tudo bem? Fica aí, fica aí estilo. Quieta! Toma a conta do burro, está bem? Obrigado. E está de noite, claro. Eu até dormia, mas não vai ser. Olha, está aí o anel. O anel não estava aí agora há pouco. Sim, já passou de um dia para o outro. De um dia para o outro não é no Minecraft, mesmo na vida real. Ah, tive que parar aqui, claro que estou a ponto de voltar agora à gravação. Vai cá a batata. E o que é que nós temos aqui? Bem, temos aqui os baús do Tuga. Marga. Este tem de excesso e não sei o que estas coisas eram. Fui tudo eu que pus aqui. Eu pus aqui o Tuga, não mexeu, mas pronto. Era basicamente para o pessoal trabalhar aqui no spawn. Mas vamos dar uma voltinha aqui pelo spawn. Vamos ver o que é que nós temos aqui já. Temos aqui o nosso portal, não é? Depois eliminar a ilha, marcar localização dos edifícios. Os docentes têm de ficar as coisas. Vai ficar bem que... Sai que um kill levels voa, não bem a clipora. Toma, bem feita, skip, 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 skip. Olha, esta é a casa do Titox. Eu acho que é a casa mais dura aqui do spawn. A sério. Titox. Fez sorte que eu não tenho aqui... Eu não tenho flint de tecil comigo. Desculpa lá a franqueza. Mas pronto. Isto também está identificado. Estes são os tábulos do Pereira, acho eu. Ele tem isto identificado. Aqui. Pereira. 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 É os tábulos da Pereira. Está aqui a mula do Pereira. Não? Vê se a gente vai nos meus nem tags aqui ao Pereira. Pode ser aquele cara. Cavalo do anel. Napólio primeiro. Muito bem, sim senhora. Se calhar vamos ter que trazer para aqui a nossa mula. Tenho que falar com o Pereira. Para saber quanto é que custa pôr aqui... Quanto é que custa pôr aqui um barraco aqui para as nossas mulas. Já. Pode ficar fixe Pereira. Sim senhora. Gostei. Gostei, Sr. Pereira. Gostei, Sr. Pereira. Que mais? Já vamos ali. Vamos começar aqui deste lado. Está aqui a casa do que deixo eu. Está aqui a casa do... Cavalaria de Guerra. Estábulos oficiais da Vila. Ah, são oficiais. Se calhar não tem que se pagar por serem oficiais. Eu já vos vou explicar aqui um bocado o prólogo. A ideia toda em geral em relação à ilha. Quero vos mostrar primeiro só aqui as coisinhas. Aqui supostamente iria ser o Tribunal. Mas acho que aqui deveria estar o Porto e não o Tribunal. Está mais perto do mar. Limpa-se. Bem... Logo se vê. Está aqui mais burros. Não. Está aqui cavalos. Logo deixo aqui os cavalos. E estamos de volta, pessoal. Estava aqui com o T. A questão do TS. Estava mandado há poucos. Não esqueci de pôr lá o Working no Disturb. Está aqui a base do espião Padrela. Do outro lado. Eu não percebi se é do outro lado da montanha. Se é aqui dentro. O que é o espião Padrela? É isso? Ah? Ah? Bem... Ah... Que mais? Dá-lhe a torre do Feiticeiro Neo. Feiticeiro Neo. E então como é que... O que é que reza a história? Eu vou tentar dar assim... Uma geral assim... Cado por alto. Existe o Feiticeiro Neo. Estava a usar a Feiticeira Negra. E o rei... O pai dos antepassados do Neo... Expulsou e mandou-o para esta ilha. Ok? E disse-lhe que iam ficar aqui até se tornarem boas pessoas. É claro que passaram 3 a 4 gerações. Eles continuam exatamente os mesmos. E cá está a torre do Feiticeiro Neo. O Feiticeiro Neo. Os antepassados do Feiticeiro Neo tinham os irmãos. Outros antepassados. Que eram o rei Cuequinhas. Que vai estar ali naquele monte supostamente. Vai ser interpretado pelo Luís 23 TV. Ele lá devia construir aí as coisinhas dele e fazer as coisas dele. Que... Como era uma autêntica... Ele era uma autêntica paródia. Andava sempre de cuecas a passear pelo reino. Toda a gente cruzava com ele. O rei decidiu também expulsá-lo para a ilha. Juntamente com o Feiticeiro Neo. E deu-lhe uma armadura que ele só vai poder tirar quando as pessoas começarem... Tipo... A acreditar no rei. A acreditar nele e deixarem-me gozar com ele. Depois temos o Padeiro que vendia erva e também foi expulso a Space. Temos o Padeiro que vendia erva. Eu acho que... Titox talvez. Que também foi expulso aqui para a ilha. Depois temos o... Oi? Depois temos o... Temos... Então, a tendo a aborda das personagens. Temos o Espeão Padrela, por exemplo. Descobriram que era um espião e foi expulso também para a ilha. Vamos ter o Padre, o Padre Tuga. Que descobriram que andava a desviar fundos do reino e da igreja. Para ser um belo prazer. Para sustentar os seus prazeres de jogo, vida e outras coisas. Tanto. Boas-teus. Boas-teus. E por aí diante. E depois há de haver... Vai haver um... O NTM, que eu acho que vai ser o... Vai ser responsável pela Capitania do Porto. Ou vai ser responsável pela Capitania do Porto. E... Ele também foi expulso para... Também foi expulso aqui para a ilha. E todos nós vamos ser uma espécie de... De personagem. Que por uma razão ou por outra. Acabarmos de ser expulsos aqui para a ilha. E vamos andar aqui todos aqui um bocado... Na brincadeira. Fazer as nossas construções. As nossas casinhas. Eu acho que o Porto... A primeira ideia do Porto era aqui. Se eu não me engano. Por causa que tinha aqui esta Bahia. Então os barcos vêm e atracam aqui... Atracam aqui na Bahia. Mas vamos ver. Vamos ver o que é que acontece. Fica um bocado a descrição do pessoal. Ali no topo das montanhas. Vai ser... As farms. Ou as quintas. Do agricultor. Que eu acho que é o Mopes. Péu. O responsável da Capitania é o... É o Pereira. Mas o responsável pelos cavalos vai ser... Aqui o Neo. Cuidado. Cuidado com o feiticeiro maluco. Feiticeiro maluco. Ele é mau. O feiticeiro é mau. A gente não gosta do feiticeiro. Vamos ter que fazer a vida negra ao feiticeiro. Mas é claro que se o feiticeiro nos der algum dinheirinho... Para assentar alguns dos nossos... Hábitos que nós mantemos... Vamos ter que... Vamos ter que aceitar. Por assim dizer. Não é? Tipo... Olhar para o lado. Mas... Vejamos o que é que acontece daqui para amanhã. Ah... Quem anda a traficar cavalos e mulas nesta temporada... É o Psico. E a... E a Cláudia. Aqui estão eles. Estão eles. Estão eles. Está aqui o Psico. Está aqui a Seolid. Cuidado com eles. Eles são traficantes. Fazer espaços para animais lá em baixo. Estão a ver? Não se tratam mal os animais. Eu acho que eles foram expulsos aqui para... Para a vila. Porque... Tratavam mal os animais. Por isso... Cuidado com estes dois. Cuidado com estes dois. Eles são sádicos. Coitados de vocês. Olhem o burro. Vocês veem o que é que eles fazem ao burro? Vocês veem o que é que... Olha... O burro nem sequer tem espaço. Esta gente... Esta gente é mesmo... Sádica. Sádicos. Vocês são sádicos. Mas pronto. Mais uma vez... Envolver dinheiro... Não se importa de negociar com vocês. Ok? Somos amigos. Amigos. Se tiveres dinheirinho... Somos amigos. Eles é mesmo assim... Ou tu que está-se a dar... Está a dar burro. Ok. Está ali uma dizinha engraçada. Estava ali um princípio de um barco. Que acho que era do... Vai ser do móvel. Não sei se vai ser ou não vai ser. Mas... Se ele vai fazer o... Se vai continuar com o barco. Mas lembrem-me agora que... Está ali alguns. Um barco. Mas é cá. Vamos cair dentro de água. Colar. Colar. Vamos cair dentro de água. A chover. De noite. Oh my god. Tem sido um episódio de tudo assim. Não é? Fogo. Ai que chateça. Ai que chateça. Cá vamos nós. Mais um bocadinho. Mais uma endapelt. Ali uma ovelha. Aquela ovelha também foi expulsa para... Aqui para a ilha. Juntamente com a sua família. Porque... Eram consideradas ovelhas... Brancas lá da... Do... Do reino. Ah... E o rei só gosta de ovelhas negras. Então expulsou as ovelhas todas brancas... Aqui para a ilha. E... Enquanto elas não ficarem. Não se tornarem ovelhas negras. Não... Ovelhas negras. Não vão poder voltar... Não vão poder voltar... Ao reino. Hum... Assim dizer. Ah... Esta casa feia. Deve ser do... Do Jatadani. Deve ser do Jatadani. Que também lançou... Já lançou o vídeo. O vídeo dele para mostrar... A construção da casa. Por isso passem lá. Ah... 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 Está bem conseguido o vídeo. Está bem conseguido. Está bem conseguido. Por acaso... Gostei. E... E ainda bem que ele está... Que ele está a gravar... E está... Na minha opinião... Está a tomar atenção... Ah... Ah... Não é às críticas... Mas pronto... Aquilo que se lhe diz... E... Aquilo que são as opiniões do pessoal em geral... E... Está a aplicá-las... Nos vídeos dele. E eu acho isso... Muito bem. Eu notei uma evolução... Ah... Está aqui este caminho... Mas não fui eu que fiz... Nem é... Nem é supostamente... Nem é suposto ser... Para nós... Este caminho supostamente... Vai sair... Porque o caminho original não seria... Não seria por aqui... E aqui... Supostamente... Que até já está com um baú... Ah... Que acho que era aquilo que Lobos tinha pensado... Que ia fazer as farms... Mas aqui supostamente vai ser a capela... Onde o padre... O padre... O padre... Ah... O padre agora está com... Está com armadura... Ah... Onde o padre vai ter a sua... A sua capela... E... Onde vamos... Pronto... Vamos construir aqui a nossa capelazita... Ah... Não sei se no próximo episódio... Vamos já começar a construção da... Ui... Não... Não sei se no próximo episódio... Vamos já começar a construção da... Da capela... Se... Se vamos começar a procurar aí... De um espaço para... Para a nossa base... Para a nossa futura base... Que vai ser aqui pertinho do celular... Em princípio... Onde nós vamos andar... Não sei se vamos andar um bocado... Entre a nossa base... Há... O spawn... Aqui... Brincar aqui um bocado com o pessoal... Mas... Eu vou tentar... Trabalhar um bocado... Também aqui no spawn... Fazer a... A main square... Onde o pessoal vai ser... Onde vai haver os enforcamentos... E essas coisas todas... E onde o pessoal vai ser queimado... Em público... Ah... Possivelmente também terá que se... Alguém terá que fazer o tribunal... Se ninguém chegar à frente... Eu possivelmente pego... Pego nisso... Mas só depois... Temos a nossa capela... Pronta... Por isso vai haver muitas coisinhas... Para construir aqui... O caminho... Neste momento... Vai para ali e para aquele lado... Mas eu não quero este caminho... Nem quero por aqui... Quero o caminho a vir... Por aqui... Por dentro... Por dentro da gruta... E depois... A vir... Desembocar aqui em baixo... Junto à... Junto aqui à torre do... Feiticeiro Nel... Que... Pronto... Que ele é mau... Mas... Isto é a torre do... Feiticeiro Nel... E... Pronto... Feiticeiro Nel é mau... Mas... Mais uma vez... Desde que haja... Pinigou... A gente... Não diz que não... Pessoal... Tirando isso... Espero que tenham gostado... Isto foi Tuga Davis... Com Steelcraft Vanilla... Se é a primeira vez... Se és novo aqui no spawn... Tira uma cara... Isto foi uma prank... Uma prank... Ou não... Como eu já estava a dizer... Isto é a primeira vez aqui no canal... Não se esqueçam de... Subscrever... Deixar o like... E o comentário... O vosso feedback... É muito importante... Isto foi Tuga Davis... Com Steelcraft Vanilla... Primeiro episódio... Da Season 4... E último episódio... Da Season 3... Eu digo Season... Mas é época... Época... Época de caça... Espero que vocês ajudam... Se importem um bocado... Com o meu englesismo... Mas é uma questão de... É uma questão da... Aliás... Se vocês verem... O meu Minecraft... Eu mesmo estava... O meu Minecraft... Está todo em inglês... Mas pronto... Bad... Steelcraft... É chato... Eu uso o Minecraft em inglês... Sempre usei... E estou mais habituado... Por isso é que... Às vezes me sai com estes inglesismos... Mas já estou para aqui... Blá... Blá... Sem interesse nenhum... Por isso pessoal... Beijinhos e abraços... E até à próxima...